Para realizar a maior venda de Natal da história, tem que fazer loucura. Então, vamos enlouquecer! Loucuras de Natal ensinam ante as maiores loucuras de preço para deixar qualquer cliente maluco. Porque a gente é o quê? Vamos por venda! A gente é o quê? Vamos por venda! E vamos derrubar qualquer preço anunciado pela concorrência! Derrubar! Tabloide, abri-se de jornal, encarte, tá todo mundo louco pra derrubar! E agora, a maior de todas as loucuras! A insinuante vai comprar os produtos anunciados na concorrência! É isso mesmo! Vai comprar de verdade na concorrência e derrubar o preço da nota fiscal! Loucuras de Natal, o insinuante! Loucos por preço, loucos por vendas, loucos por você! E aí E aí